As responsabilidades do sector público no que respeita à educação e formação dos cidadãos estão definidas na Constituição e na Lei Estruturante do Sistema Educativo, a Lei de Bases do Sistema Educativo. Relativamente a apoios e complementos educativos, a Constituição consagra que ao Estado cabe o dever de estabelecer e desenvolver atividades e medidas de apoio visando contribuir para a igualdade de oportunidades de acesso e sucesso escolar. Na região autónoma da Madeira, o documento que define os apoios consagrados na lei é a ação social educativa, mais ampla do que a ação social escolar, tal como é definida legalmente a nível nacional, porque esta consagra todos os apoios sociais que se aplicam a crianças e jovens, desde a mais tenriedade, desde a creche, até a conclusão do ensino secundário, não se escutando na componente ensino. Abranjo crianças e jovens do ensino público e particular, de forma idêntica, assegurando a liberdade de escolha de estabelecimentos de ensino garantida pela Constituição. As mensalidades reduzidas nas creches e pré-escolar, os apoios na alimentação, nos transportes, nos manuais escolares e o seguro escolar são as áreas relevantes e mais importantes na ação social educativa. O acesso aos serviços é diferenciado. Os alunos menos desfavorecidos pagam alguns dos serviços sociais em questão, mesmo assim a valores sociais acessíveis, e os mais desfavorecidos acedem a esses serviços a preços substancialmente subsidiados, alguns até gratuitamente. Se atendermos às várias retificações feitas à Portaria nº 53, barra 2009, que regulamenta a ação social educativa na região autónoma da Madeira, podemos aferir que tem existido, por parte do Governo Regional, uma constante preocupação em alterar este regulamento, sempre com o intuito de auxiliar crianças, jovens e as suas famílias. Vejamos alguns exemplos, Sras. e Srs. Deputados. Em 2011, houve uma alteração para que a ação social educativa fosse ao encontro do escalonamento no processo de atribuição do abono de família concretizado pela Segurança Social. Em 2013 e 2014, a Portaria sofreu alterações para que estivesse mais próxima das reais necessidades dos agregados familiares. Em 2015, por outro lado, reforçou-se a componente de apoio social às famílias. Em 2017, dando outro exemplo, procedeu-se à revisão das mensalidades na Valência Cresce, num claro incentivo à natalidade e majorou-se os apoios a conceder na atribuição dos manuais escolares e livros de fichas em benefício dos alunos e respectivas famílias. Em 2018, assistimos a um corte substancial nas mensalidades das creches. E, finalmente, em 2019, o foco recaí sobre os transportes escolares. As sucessivas alterações a este documento permitiram que este sistema de apoio se apresentasse sempre dinâmico, reativo e abrangente. A Madeira, sempre pioneira e proactiva, esteve na linha da frente ao introduzir um processo inédito de ajuste do escalão da ação social educativa após qualquer alteração das condições de rendimento familiar. De uma forma justa e atenta, o Governo tem permitido o alargamento dos apoios não só aos alunos mais carenciados, mas também a um leque mais amplo de jovens da classe média que frequentam o ensino público e privado na nossa região. Ao nível das creches, todos os frequentadores são altamente apoiados, pois os custos do serviço prestado são substancialmente superiores às mensalidades cobráveis, que acabam por não ser mais que meras taxas moderadoras. Daí a frequência regional em creches ser quase o dobro da média nacional e europeia. Na pré-escolar e primeiro ciclo, todos os alunos são beneficiários, pois a opção pelas refeições escolares é quase plena. Nos ciclos seguintes, segundo e terceiro ciclos e secundário, o apoio a transportes e manuais é alargado até o escalão 3, abrangendo dois terços do total dos alunos. Podemos concluir que, apesar de haver menos alunos, registra-se um crescimento no número de crianças e jovens abrangidos por estes apoios, não porque há mais carenciados, mas porque se alargou estes benefícios a mais famílias da classe média. Cerca de 66% dos alunos que frequentam estabelecimentos de ensino regionais são apoiados, o que espelha claramente a aposta do Governo Regional no ensino obrigatório e na igualdade de oportunidades. Senhoras e senhores deputados, apesar de não ser uma medida, exclusivamente regionais, são notórias as diferenças entre a ação social e educativa na Madeira e a que se registra em Portugal continental. Na região autónoma da Madeira, na última década, a porcentagem de alunos abrangidos foi sempre superior, repito, sempre superior à média do continente. Quem o diz é o relatório Estado de Educação de 2018, publicado recentemente pelo Conselho Nacional de Educação. Ainda de acordo com este relatório, a Madeira tem dado uma boa resposta nas creches. A taxa de cobertura das respostas sociais para a primeira infância apresenta um crescimento consistente, atingindo uma taxa de cobertura de 56,8%. Em Portugal continental, a taxa de cobertura é bem mais baixa, fixando-se apenas nos 36,7%. É o espelho da ação de um Estado que hoje gasta menos 700 milhões de euros na educação do que há 10 anos. Por outro lado, importa salientar ainda que o regulamento da ação social e educativa na região também permeia o mérito, mas vai mais além das bolsas de mérito prevista no artigo nº 36 do Decreto-Lei 55-2009, de 2 de março, destinadas apenas aos alunos do ensino secundário. Na Madeira, existe um escalão zero, atribuído aos alunos do escalão 1, que devido aos bons resultados nos exames nacionais, passam a usufruir de um prémio, vendo o seu escalão diminuir um valor, possibilitando o acesso a todos os benefícios da ação social e educativa. Este prémio também abrange os restantes alunos dos outros escalões, que tendo bons resultados, veem o seu escalão baixar um valor. Este escalão zero é inédito no país, resultado do incentivo à competitividade pela mão do nosso Governo. Também nos transportes e na alimentação há diferenças, quando comparamos a realidade regional com a nacional. O apoio ao transporte escolar afeta mais alunos. O apoio à alimentação, por seu lado, tem uma estratégia de combate ao desperdício, retirando que quando o aluno faz uma requisição de alimentação, mas falta a essa refeição, a mesma é cobrada automaticamente. É claro, portanto, o esforço e a aposta do Governo Regional no aperfeiçoamento dos serviços e das respostas dadas, não se limitando à concessão de apoios, mas a garantir o apoio ao máximo de alunos do que de lhe precisam, sempre com o intuito de acentuar o papel da ação social e educativa como meio de combate às desigualdades sociais e promover o rendimento escolar de todos os alunos, reforçando as condições para que tal seja possível. Muito obrigada.